Sorriso Talibã Eu sou o teu fã Tá se fazendo Sei que ela tá querendo Tá se fazendo Sei que ela tá querendo Vem da coça de xereca e tomou um chá de pica Me explica É o Sorriso Talibã que ele é da tropa do Enguissa Me explica Me explica Quer sentar no DL Santos que é da tropa do Enguissa Quer ouvir ter do trem bala que é da tropa do Enguissa É o MTS perna longa que é da tropa do Enguissa Quer sentar no 2N Andrade Que é da tropa do Enguissa Ai.. Vava um setinha Setinha Vai vai menina Vai vai menina Vava um setinha Setinha Quer sentar no Welson Que é da tropa do Enguissa Me explica Quer sentar no DF Shake que é da tropa do Enguissa Só quer sentar no WL Fernandes, que é da tropa do Inguiça Quer sentar no BN Máximo, que é da tropa do Inguiça Só quer sentar no Rian Sorriso, que é da tropa do Inguiça Sorriso, Talibã Eu sou o que eu falo O Música Tá se fazendo Sei que ela tá querendo Tá se fazendo Sei que ela tá querendo Vem da coça de xereca e tomou um chá de pica Me explica Me explica É o Sorriso, Talibã, que é da tropa do Inguiça Me explica Quer sentar no DL Santos, que é da tropa do Inguiça Quer ouvir Pedro Trembala, que é da tropa do Inguiça É o MTS, perna longa, que é da tropa do Inguiça Quer sentar no 2N Andrade, que é da tropa do Inguiça Vai Vai Vai, vai Vai by setinha Vai menina Vai, vai, vai menina Vai, vai menina Vai, vai menina Quer sentar no Elson que é da tropa do Inguiça Me explica, me explica Quer sentar no DF Shake que é da tropa do Inguiça Quer sentar no WL Fernandes que é da tropa do Inguiça Quer sentar no BN Máximo que é da tropa do Inguiça Quer sentar no Rian Sorriso que é da tropa do Inguiça Quer sentar no BN Máximo que é da tropa do Inguiça